O Dia do Estudante é comemorado em 11 de agosto, a mesma data em que foram instituídos os dois primeiros cursos de Ciências Jurídicas e Ciências Sociais do Brasil por Dom Pedro I no século XIX. Estudar é exercitar a memória para adquirir conhecimentos, aprender, mas para que isso aconteça, um estudante deve frequentar uma escola e participar das atividades propostas, fazer as tarefas de sala, bem como as passadas para serem feitas em casa. Além de estudar em casa os conteúdos que foram passados em sala de aula. Para os alunos, o dia é muito importante, pois celebra o conhecimento, uma vez que estudar é preciso, pois o conhecimento garante um futuro melhor. A gente passa o ano inteiro, a gente se esforça, a gente luta para no final do ano ter uma nota, para realmente conseguir algo na vida e eu acho que ser estudante é isso, é a gente lutar para, no futuro, a gente com certeza dar orgulho para os nossos pais, ter uma faculdade, ter uma formação e para mim o Dia do Estudante é isso, é a gente realmente lutar para no futuro ser alguém na vida. É o dia que o estudante é lembrado, assim como professor também, e acho um dia muito especial para nós. É muito importante para as pessoas estudarem, cada dia melhorar você mesmo, saber mais para no futuro ter um futuro melhor. Para esse professor, o conhecimento é muito importante. A importância de ser um estudante no dia de hoje, de alimentar os sonhos e os objetivos, de colocar o conhecimento, de colocar a educação como prioridade e como tripé para a realização dos grandes projetos de vida. Dia 11 de agosto, o Dia dos Estudantes. Para os mesmos é um dia muito especial, pois assim como outras profissões, como os professores, dentre outras, o estudante também tem seu dia a ser lembrado, tem sua data a ser comemorado. É o dia 11 de agosto, o Dia do Estudante.